Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Meus amores, eu vim passar pra vocês uma experiência que é horrível vocês estarem usando aparelho ortodôntico. Eu sempre tive desejo e vontade de usar, porque meus dentes são muito torto. Eu, hoje, já tô na terceira etapa. Olha como meus dentes ainda tá. É que esse aqui, é, era bem largo, bem largo mesmo. Passava um negocinho assim, ó. Do outro lado, passava. E aqui, é, esse dente é pra dentro. E uns eram curtinhos, outros eram compridos. Era assim, sabe? Tipo dentro de, sei lá, não sei não como explicar. Mas é horrível você... Eu não mordia direito, ó. Eu tô com elástica. Ó. Gente, e dói, olha. Tá vendo que tá tudo torto? Esse aqui tá racinha, esse aqui tá relaxa, esse aqui tá no ar, olha. É uma experiência horrível que eu gostaria de passar pra vocês. De graça a Deus, já fechou aqui. Já fechou aqui. Já fechou algumas. Quebrou o aparelho aqui. Você não pode comer nada, assim, que muito duro. Tem que comer mais coisas leves. É, eu cheguei de dentista agora. De mês em mês, tem que fazer manutenção. Não é o aparelho que conserta seus dentes, não. É o dentista que conserta seus dentes. De mês em mês, você vai lá no dentista, pra ele tá consertando. Aí, ele colocou primeiro, a dentista colocou primeiro fio fino. Aí, depois ela veio com fio mais grosso. Aí, primeiro, segundo, no terceiro mês, colocou essa parte aqui, de baixo. Gente, machuca tudo assim, ó. Machuca. Mas, primeira etapa. Primeira etapa, a gente vai ao dentista, faz avaliação. Vai ao dentista, faz avaliação, né? Na primeira etapa. Aí, sim, vem a limpeza dos dentes. Depois, o molde, que o molde é horrível pra fazer o molde. E aí, depois da limpeza do molde, aí que vem, né? Que eles põem a parte de cima. Aí, depois, na terceira vez. Se tiver tudo ok, põe a de baixo. Que é inferior e superior, né? Mas, gente, o primeiro dia, doeu tanto, que eu não conseguia comer. Eu achava, assim, eu queria até arrancar o aparelho. Até hoje, eu não acostumei ainda. Eu tô no terceiro mês usando esse aparelho. Dói muito. Eu tenho que limpar com essa escovinha aqui, ó. Nos cantinhos, sabe? E pra mim, passar o fio dental, eu não consigo. Aí, eu tenho essa agulhinha aqui, ó. Agulhinha. Eu enfio ela assim, ó. Olha aqui. Ah. Ah. Tô passada pro outro, que já apertou tanto, que não tá dando nem pra passar. Ah. 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 Aí, resaca. Ah. Aí, a gente, aqui dentro, tá, ó, assim, ó. Ah. Devagarinho, mas tem que ser com essa agulhazinha aqui, ó. A agulhinha que a gente fala, tá vendo, ó. Aí, você usa o listerino pra não dar mal cheiro. Tem uma escova boa, passa a escova, sabe? A escova, assim, ó. Ah. 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 Hum. Aqui. Se eu escovar bem aqui, assim, não tem como você escovar. Eu rasoou a linha. Como não tem como escovar aqui? Quebre até a escova. Ah. Ah, assim, ó. Aqui, tá. Ah. Aqui. Ah. 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 Hum. Ah. Ah. Gente, não é fácil. Quando corta muito e, às vezes, até saindo assim, eu pego essa paletinha aqui, ó. Tem essas massinhas. Aí, eu pego a massinha assim, ó. Não vou colocar agora, não. Ó. Aí, eu coloco no dente pra não cortar a gengiva, porque corta. Mas, é muito importante. Se você tiver... Antes, eu sonhava muito em arrumar meus dentes. Eu não tinha condição, gente. Graças a Deus, eu estou arrumando aos pouquinhos. Como vocês sabem, eu faço sabão. Eu vendo sabão. Eu faço bolo. Eu vendo bolo. Eu faço de tudo um pouquinho. Pra eu poder estar vendendo aí. Às vezes, eu faço abato de frango. Vendo os frangos. Aqui, é interior. A gente luta muito pra gente conseguir as coisas. Então, as pessoas acham assim. A gente tem a vida fácil. Não. É muito difícil a vida da gente. É só Deus, sabe? Deus é a gente, né? Que sabe o que a gente passa. Então, eu estou lutando aí com a ajuda de Deus. Vou conseguir arrumar minha boca. Então, eu estou fazendo essa amostragem aqui agora. Como está meus dentes do torto. Depois, na etapa final, que eu não sei quanto. Isso vai demorar um ano, dois anos, três anos. Pra eu poder estar vindo com um novo vídeo fazendo. Pra vocês mostrando como é difícil. Mas, a primeira etapa é fazer a limpeza dos dentes. Você vai primeiro no dentista. Faz a avaliação. Depois da avaliação, ele vai marcar a limpeza. Você faz a limpeza. Depois da limpeza, vai fazer o molde, né? Que é uma pasta. E eu confesso pra vocês. Gente, eu já chorei muito de dor de dente. Minha boca já ficou inchadona assim. E eu tive que arrancar o dente. Eu perdi o dente. Porque eu não tinha um centavo. Pra eu poder arrancar meu dente. Já sofri muito nessa vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor. Dou graças a Deus. Todos os dias. Porque eu estou conseguindo tratar dos meus dentes. E eu não tive família pra me ajudar, não, gente. É Deus e eu mesmo. Sempre trabalhei. Sempre fui um lutador. Cuidando dos meus filhos. E agora, tô aí. Cuidando dos meus dentes. Eu tô tão... Calou, gente. Tô suando aqui. Tá muito quente aqui. Eu tô com borrachinha. Não é vergonha que eu tô mostrando pra vocês isso aqui, não, ó. As mordidas. Minha era tudo fora de lugar. Agora, você tá consertando, ó. Quem ainda está torta, esse dente tem que ter pra dentro mesmo, né? Então, é muito difícil, gente. Eu dou glória a Deus. E agradeço muito a vocês que estão assistindo meus vidas. E você que caiu aí pela queda, assiste aí pra ajudar nos comerciais. É por vocês que eu estou aqui. Então, quando meus dentes estiverem bons, eu não sei quantos, só Deus sabe, né? Eu vou fazer outro vídeo e mostrar pra vocês a etapa final. Se é daqui um ano, dois anos. Se Deus me der vida e saúde, né? Que a nossa vida só a Deus pertence. Então, foi isso aí. Eu queria compartilhar pra vocês, né? Que tá assim. Tá na terceira etapa, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com o vídeo aí. Assista do início ao fim. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, meus amores. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. É uma experiência que eu estou tendo com aparelho odontológico, né? Então, beijos. Tchau, tchau. Amo vocês em Cristo Jesus.